Pensando em trocar o celular ou a TV nessa Black Friday? Só não esqueça do seu futuro profissional! Aproveite a Black Weeks da Universidade São Francisco. Estude com até 50% de desconto nas mensalidades. Matrícula com 80% de desconto. São diversos cursos presenciais e à distância. Aproveite a melhor época de descontos e invista na sua carreira. Viva o ensino dinâmico com a Black Weeks da USP. Para você começar 2024 na universidade, inscreva-se. USP.edu.br barra vestibular. USP.edu.br